esse aqui é uma watson de 16 canais que a gente não está nem usando esse canal que ele está com problema o seu medo demais botando o cabo para alimentação girate para gravar o botão direita aqui a gente vai fazer a ligação das caixas de alimentação normal para lá da mesa a gente vai usar esse canal aqui é o xlr macho e o da caixa é o fêmea é bom conectado ao xlr vai bota lá por trás e eu pego aqui e já foi esse homem aqui é do demais oi 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 tá lá em cima tá com a sensibilidade boa regulado nesse aqui aqui botei aqui esse que no dia que pôs festa das crianças dá uma batida zona maior oi 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 acabou de ligar aqui na no auxiliar tá é a saída de áudio a gente controla esse canal aí veio é independente é praticamente independente então volume próprio para aí se você mexer aqui no master vai tá aumentando somente a caixa que esse volume aqui volume aqui ó é do massa é para esses dois canais e aí quando mexe nesse volume né eu tô me achando o volume do alto do auxiliar o auxiliar ele acabou de ligar aqui nessa caixa de som que é o retorno aqui é o retorno fica de frente para o público enquanto a caixa fica para o público aqui ó tem esse botão cinza ele é o volume para cada canal em relação ao auxiliar aqui eu mexo no volume geral da auxiliar mas eu quero aumentar somente que o programa do microfone realmente só o retorno do microfone aqui eu quero aumentar o retorno geral todos os canais aqui aumenta ao mesmo tempo eu vou mostrar que a ligação que ele fez aqui no microfone tem que o microfone o microfone é o microfone confio lá tá lá em cima esse aqui ó tá no line online entrada de áudio mesmo aqui ó aqui eu vou se ligar no celular e ele acabou de ligar a mesa e também ele vai ligar agora a caixa de som a outra caixa de pintar lá tá ligada agora ele vai ligar lá atrás primeiro primeiro vou ligar aqui a mesa para dar um barulho né e depois a caixa que se eu fizer isso ao contrário vai fazer um barulho na hora de ligar e isso não é legal não é o que queremos aqui o canal tá fechado então só fala 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 e aqui o áudio não vai sair porque tá apertado trabalho se quando eu aperto aqui ó abrir o o som é o som é o som é o som é libera é o microfone não a massa que tá pra baixo bom comentar e agora a gente vai abrir o canal o ganho né botar um pouquinho de ganho aqui no microfone a gente já pode falar no microfone já tá legal e aí som a e glória a deus vai vai falando no microfone oi só aqui aumento o agudo oi só aumentar muito pode dar microfonia você vou ver o a microfonia do agudo então é um barulhinho que dói o ouvido né tem uma microfonia aí característica agora vocês vão ver a microfonia do médio que o médio aqui do meio e pode fazer rocha oi só você é o médio eu botava microfonia não contou a fim de estragar o som olha só falando aí ao botar som médio vai falar ó é só o médio só o médio agora falando aí botar o grave ao grave e aí ó uma bem abafada quando eu abro os outros aqui ó ó a gente fazer que eu ajuste aqui pra você ver ó pra sem sentar com procura falando aí oi oi só tá no macho tá baixo eu macho que tá baixo comentar aqui oi aí eu não posso pegar que eu ganho aqui aumentar o ganho porque eu posso acabar dando uma microfone a gente entendeu eu abaixo aqui aumenta o ganho aí depois que eu vou comentando aqui ó ó que não é muito preciso nós tá ajustando ali no ganho Oi Então a gente vai dar uma olhada aqui nesse retorno Esse retorno tem que estar um pouco alto Lá aqui está baixo, mas lá está alto Então tem uma equilibrada O celular, vou botar aqui e não dá ar Opa Vou botar esse aqui entre 3 Está ligado aqui no line Vou botar aqui o ganho Que é o retorno A pessoa pedir mais playback Aí a pessoa vem e aumenta com o retorno Aí o playback vai tocar mais alto Pode ver uma diferençazinha de som Esse aqui, o pan Quer controlar aqui a caixa do lado esquerdo E esse aqui é o lado direito Mas como a caixa está tudo empilhada Não vai fazer diferença E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.